Fala pessoal, tudo bom? Eu sou Felipe Spina, seu co-founder da Maestro ABM e convido vocês a se inscreverem nesse canal, a curtir, isso vai ajudar a gente a chegar a mais pessoas, certo? Sem mais delongas, não quero estender muito, mas eu quero falar de um tema super importante que vem recorrente, que é a pergunta, e o futuro do ABM? Como que vai ser o ABM daqui 10 anos? E realmente eu não tenho uma bola de cristal, não tenho essas respostas prontas, mas eu tenho uma coisa que ajuda a definir um pouco dessa estratégia, é que outras metodologias, assim como o inbound, assim como o outbound, ainda muita empresa está estruturando, principalmente no modelo de vendas que cada um tem, a linguagem que está trazendo para dentro, essa cultura, processo e melhorando cada vez mais. Então não vejo que o ABM vai ser algo de curto prazo, e principalmente, que a gente está evoluindo, são a maneira da gente comunicar com os nossos clientes. Os nossos clientes, cada um deles tem um plano de sucesso, tem uma forma de vendas, e a gente sempre está próximo deles para poder definir essa estratégia. Não sabemos como vai ser amanhã, mas estando próximo do cliente, vai ser uma das formas essenciais de poder ajudar. E quando você vai construir um playbook de vendas, um processo, qual a melhor forma, na verdade, de como você definir a sua estrutura e o processo. Basicamente, se você tem o seu ICP definido, se você já sabe para quem é o perfil ideal de cliente, provavelmente você vai ter um produto ou um serviço para esse perfil ideal de cliente. Então se você já tem um serviço que funciona, que tem fit com esse perfil ideal de cliente, provavelmente aí você entra numa estrutura. Qual o modelo de vendas que você vai fazer para esse perfil ideal de cliente e como você vai atrair mais pessoas, mais contas para esse modelo. Como se tivesse mais matéria-prima para poder desenvolver esse negócio. Então eu pensaria nesse modelo de construir um processo. E falando na evolução, futuro do ABM, eu vejo uma onda que a gente acaba... O M no final eu particularmente não gosto, o Account Based Marketing. Eu uso sempre Account Based Maestro, porque independente do que for no futuro, mas assim, em questões assim, pode ser Account Based Sales, o que for focado na conta é o essencial para a gente trabalhar na qualidade dessa estratégia. Nessa estratégia que você pode ter vários pontos de contato e aumentar a entregabilidade e também a profundidade que você entra dentro das contas do ABM. Então dentro desse processo, o que a gente vê, até usando internamente aqui na Maestro, a gente define a empresa em duas squads. A squad de produto e a squad de ABM. Então o que é a squad de produto? Basicamente o produto focado no cliente, tendo total usabilidade, tecnologia, código, toda a estrutura desenhada para melhorar o processo com o cliente. E a outra estratégia de ABM é marketing, vendas e CS. Tudo junto. Porque a gente vende essa parte também para os nossos clientes. Uma squad focada nisso traz muito mais qualidade e profundidade na visão das contas. Porque eu vejo uma esteira ponto a ponta. Não é só vender e depois na parte de CS não atender. Então tudo está alinhado, baseado nas contas que a gente trabalha. Então dessa forma a gente é mais efetivo dentro dos processos. Então eu vejo assim, por mais que a gente esteja evoluindo, não tendo as respostas do ABM, a gente já tem algumas orientações de como melhorar cada etapa desse processo. Porque a gente vai entendendo se é um ABM para expansão, um ABM para aquisição, novos logos. Enfim, a gente vai estruturando para isso. E outro ponto importante é o ABX, o Account Based Experience. O X de experiência, de experiência, é uma coisa super importante porque no final todos nós queremos trazer uma informação de experiência para os nossos clientes. Então não quer dizer que é marketing ou vendas, mas sim no final, o quanto que eu manter esse cliente em nossa base, no LTV, no Lifetime Value. Então essas orientações que a gente leva para o Account Based Experience, é tanto na aquisição, tanto na conquista, que manter esse cliente, entregando o resultado para ele, provavelmente ele vai manter com você na base. Então dessa forma, a gente trazendo informações ligadas ao plano de sucesso do nosso cliente, a gente vai entregando experiências. Experiências pode ser levar o cliente para um café da manhã, para um evento, fazer uma jornada em outro país, levar uma equipe dentro desse processo, mandar um presente. Então tem várias formas de encantamento, de experiências, até trazendo para o produto. Como o meu produto traz uma experiência legal, como a gente consegue conquistar ainda mais meu cliente. Então várias etapas. Então pensando na evolução do Account Based Experience, é uma forma muito interessante da gente lidar com os pontos de contato e trabalhar essa orquestração. que muita gente usa a orquestração só na aquisição de cliente, mas também como eu vou manter ele, como que eu vou entregar resultado. Então a experiência está muito mais ligada nesse todo. Então trazendo as principais dicas aqui do vídeo, é focada na experiência, no plano de sucesso do nosso cliente. Então independente da manhã, qual for a metodologia, a gente sempre vai estar focado em como poder ajudar dentro dessas informações, entendendo como conquistar, trazendo as melhores práticas, como melhorar o processo. Então ainda a gente identificando isso, vai trazendo cada vez mais experiência. Então a gente vai ver muito mais temas sobre Account Based Marketing, Account Based Experience, entre outros aqui no canal e também no nosso blog. Eu convido vocês para acessar o accountbasemarketing.com.br, que lá vai ter muito mais informação e outros conteúdos relacionados sobre esse tema. Beleza? Então te vejo na próxima e muito obrigado por assistir até o final.